E aí, tudo bem? Tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje, vim trazer mais um modelo de cobre-jarra. Aqui no canal já tem uma playlist completa com esse assunto e eu vou deixar a linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. Lembrando que todos os materiais utilizados nesse vídeo vocês encontram na minha loja. Vou deixar a lista aqui abaixo na descrição, junto com os links e as quantidades. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal? Seja muito bem-vindo. Não vai embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag MadáAprendiComVocê. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de linha bem generoso, já coloquei aqui na minha agulha e encontrei o lado avesso do meu paninho. Aqui eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar a minha linha. Aqui no final vai se formar essa argolinha. Eu vou passar a minha agulha por dentro dela. Puxo. Agora vou dar mais um pequeno pontinho e vou girar a minha linha, essa aqui tá firme, duas vezes em volta da agulha. Vou puxar. Aqui eu já tenho o nó bem reforçado. Agora eu vou jogar a minha agulha para o lado direito do tecido. Puxo. E agora vou virar o paninho. A minha primeira sequência de materiais vai ser pérola de número 4, o globinho de tamanho 6 e mais uma pérola de tamanho 4. Vou puxar esse material aqui para a minha linha. Minha primeira sequência de materiais ficou assim. Pérola 4, globinho 6 e pérola 4. Vou utilizar os pontos de máquina como guia para distanciar um ponto do outro. Aqui em cima eu vou contar 4 pontinhos de máquina. Um, dois, três, quatro. E aqui entre o quarto e o quinto eu vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. A minha linha, essa que já está presa, ela passa por cima da minha agulha. E eu puxo. Vai ficar assim. Agora eu vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola de tamanho 4. Vou puxar. Vai ficar assim. A partir de agora, eu não vou começar com a pérola de tamanho 4. Já vou vir direto para o globinho e colocar mais uma pérola de tamanho 4. Minha sequência está assim, ó. Globinho 6, pérola 4. Puxo para a minha linha. Venho aqui em cima e conto 4 pontinhos de máquina. Um, dois, três, quatro. Entre o quarto e o quinto, um pequeno pontinho de cima para baixo. A minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Vai ficar assim. Agora eu vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dessa última pérola de tamanho 4. Puxo. Minha próxima sequência, eu vou começar direto com o globinho, pois eu já tenho uma pérola 4, que a minha linha, ó, está saindo de dentro. Então, globinho e pérola 4. Vai ficar assim. Vou puxar esse material para a minha linha. Vou vir aqui em cima e vou contar 4 pontinhos de máquina. 1, 2, 3, 4. Dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Quando eu puxo, a minha sequência de materiais se encaixa no lugar. E eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola de tamanho 4. Vou puxar. Repito o processo, globinho e pérola 4. Puxo o material para a minha linha. Aqui em cima eu conto 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Dou um pequeno pontinho de cima para baixo. A minha linha passa por cima da minha agulha e eu puxo. Mais uma vez, passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola de tamanho 4. Puxo. Coloco globinho e pérola 4. Aqui em cima conto 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. E dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Puxo. Vou continuar repetindo esse processo e volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo e voltei para finalizar com vocês. Aqui eu vou colocar apenas um globinho de tamanho 6 na minha agulha. Pois aqui, ó, eu já tenho uma pérola 4 de um lado e já tenho uma pérola 4 do outro. Vou puxar o meu globinho para a minha linha. Veja que minha linha está saindo dessa pérola. Eu vou vir para a outra e vou passar com a minha agulha de baixo para cima por dentro apenas da pérola de tamanho 4. Vou puxar e meu biquinho, ó, se junta. Como a minha linha ainda não acabou, eu vou dar um pequeno pontinho aqui no meu tecido para firmar o meu bico. Ó, quando eu puxo, tudo se junta. E vou passar por dentro dessa pérola de número 4 de cima para baixo. Vou puxar. Veja que a minha linha está saindo bem aqui, ó, na pérola de número 4. Agora, eu vou passar a minha agulha por dentro desse globinho aqui do lado. Passo de um lado para o outro. Tá aqui, ó. Minha linha agora está saindo dentro do globinho. A distância entre um ponto e outro é de 1 cm. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja online e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vamos agora começar a segunda sequência de materiais, que vai ser pérola 4, globinho. Vou colocar agora uma folhinha, uma uvinha e mais uma folhinha. Tá aqui. Agora, eu vou colocar um globinho e mais uma pérola de tamanho 4. Vou puxar todo esse material para a minha linha e mostrar a vocês essa nova sequência de materiais. Ó, agora vai ficar assim. Pérola 4, globinho 6, folhinha, uvinha, folhinha, globinho e pérola 4. Ó, vai ficar assim. Veja que minha linha está saindo dentro desse globinho. Eu vou pular um e vou passar no próximo. Vou puxar. E vai ficar assim. Vou repetir novamente essa mesma sequência de materiais. E se você tá gostando do vídeo, aproveita para deixar seu like. Então, vamos lá. Vou colocar a pérola 4, globinho, folhinha. Vou puxar aqui para a minha linha. Venho agora para a uvinha, folhinha novamente. Puxo, vou colocar globinho e pérola 4. Vou puxar essa sequência aqui para a minha linha. E vai ficar assim. Pérola 4, globinho, folhinha, uvinha, globinho e pérola 4. Veja que minha linha está saindo desse globinho. Vou pular um e vou passar a minha agulha no próximo. Vou puxar. Vou repetir mais uma vez essa sequência. Pérola 4, globinho, folhinha, uvinha, folhinha, globinho e pérola 4. Vou puxar aqui para a minha linha. Olha como essa uvinha é linda. Lembrando que tem na Madalena Leite Store. Vai ficar assim minha sequência. Minha linha está saindo deste globinho. Vou pular uma, mais um globinho aqui na frente e vou passar a minha agulha no próximo. Vou puxar. Vai ficar assim, ó. Vou repetir mais uma vez. Pérola 4, globinho, folhinha. Vou puxar aqui para a minha linha. Uvinha, folhinha, globinho e pérola 4. Vou puxar o meu material para a minha linha. Vai ficar assim. Vou pular o globinho aqui na frente. Minha linha está aqui. Pulo um e passo a minha agulha no próximo. Vou puxar e vai ficar assim. Vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. Minha linha está acabando e eu voltei para finalizar junto com vocês. Coloquei aqui na minha linha a sequência de materiais que eu vinha colocando. Pérola 4, globinho, folhinha, uvinha, folhinha, globinho e pérola 4. Minha linha está saindo desse globinho. Eu vou pular um e vou passar a minha agulha no próximo. Vou puxar. Vai ficar assim. Para finalizar, eu vou passar a minha agulha de baixo para cima por dentro dessa pérola de número 4. Veja que minha linha, ó, está saindo aqui desse globinho. Então, vou passar na pérola aqui ao lado. Passo. Agora, eu vou jogar a minha agulha para o lado avesso do tecido. Vou puxar. Vou virar aqui meu paninho para o lado avesso. Aqui atrás, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. E vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha que se formou, ó. Passo. Agora, eu aproveito e puxo essa argolinha para firmar bem o meu bico. Puxo a linha e dou o primeiro nozinho. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou girar a minha linha em volta da minha agulha duas vezes e vou puxar. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho só para firmar esse meu nó. Puxo. E já posso cortar o excesso de linha. Voltei e vou falar uma diquinha para vocês. Coloca sempre um pedaço bem generoso de linha na sua agulha para ser feito o mínimo de arremates possível. Então, está aqui o último arremate que eu fiz. Já coloquei a minha linha na agulha. Vou vir aqui, ó, para a pérola que está antes dela. Está vendo? O arremate aqui, ó, bem aqui. Eu vou vir para a pérola antes. Então, vou dar aqui, ó, um pequeno pontinho. Vou puxar. Aqui, ó, já fez minha argolinha. Passo a minha agulha por dentro dela e puxo. Esse arremate é igual eu ensinei lá no comecinho do vídeo. Vou dar mais um pequeno pontinho aqui. Pego a minha linha, giro duas vezes em volta da minha agulha e puxo. Já fiz o meu arremate. Agora, eu dou um pontinho para o lado direito do meu paninho. Vou arrumar e vou puxar. Minha linha agora está saindo bem aqui, ó, no lado direito do tecido. Vou passar a minha agulha por dentro dessa pérola de número 4. Vou puxar. puxar. E vou passar também por dentro desse globinho. Pronto. Minha linha está saindo logo aqui, ó, dentro desse globinho. E eu vou continuar com a minha sequência, que é pérola 4, globinho, folhinha, uvinha, folhinha. Globinho e pérola 4. Puxo esse material para a minha linha. Vai ficar assim. E aqui, eu vou pular um globinho. Olha a minha linha onde está. Tá nesse daqui. Eu pulo um e passo a minha agulha no próximo. Vou puxar. E vai ficar assim. Vou continuar repetindo essa sequência de materiais e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. Voltei para finalizar com vocês. E já coloquei aqui na minha linha os materiais que eu preciso. Pérola 4, bolinha, folhinha, uvinha, folhinha, bolinha e pérola 4. Minha linha está saindo desse globinho. Vou pular um e vou passar a minha agulha no próximo. Vou puxar. E todo o meu bico se junta. Minha linha está saindo bem aqui, ó. Desse globinho. Tá vendo? Eu vou passar nessa pérola de tamanho 4 aqui na frente, ó. De baixo para cima. E vou puxar. Vai ficar assim. Agora, eu vou jogar a minha agulha para o lado avesso do tecido. Vou puxar. E vou virar o meu paninho. Aqui, eu vou dar um pequeno pontinho. É o arremate que eu já ensinei. Vai se formar essa argolinha. Eu passo a minha agulha por dentro dela. E nessa hora, eu aproveito para puxar bem essa argolinha, que é para firmar meu bico. Puxo a linha e dou o primeiro nó. Vou dar mais um pequeno pontinho. Pego a minha linha. Giro em volta da minha agulha duas vezes. Puxo. Já tenho mais dois nozinhos aqui. Agora, eu vou dar só um pontinho simples. E vou puxar para firmar meu nó. E corto o excesso da linha. O trabalho finalizado ficou assim. Lembrando que todos os materiais utilizados nesse vídeo, vocês encontram na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Gostou do vídeo? Aproveita e deixa seu like. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.